No Vale do Arso, um jovem de 23 anos foi morto com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo. O crime aconteceu em um conjunto habitacional localizado no bairro Novo Tempo, em Timóteo. A Gisele Ferreira chega com detalhes. Ô, Gisele, boa tarde pra você. Olá, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. A vítima deste homicídio em Timóteo, mais um homicídio em Timóteo, né, Nico? O Luiz Henrique Teles, de 23 anos, ele foi morto no bairro Novo Tempo e foi a irmã dele, de 17 anos, quem encontrou o irmão. Ela disse à polícia que saiu no sábado e que deixou a chave para se caso o irmão retornasse do trabalho. E durante a madrugada, a menina disse que recebeu uma mensagem por texto dizendo que tinham escutado um barulho de disparo de arma de fogo dentro do apartamento. A jovem foi até o local e já encontrou o irmão morto. Ela disse à polícia que o irmão estava com dívida de drogas, mas que ela havia quitado essa dívida que o irmão tinha. E que, recentemente, inclusive, ele estava sendo ameaçado também de morte. Ela relatou, inclusive, que este irmão já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Enfim, a polícia ainda procura pelo suspeito ou suspeitos deste homicídio. E no local do crime, a perícia da polícia civil recolheu um cartucho de calibre .38 e também um pendrive que estava ali próximo da vítima. Então, né, Nico, as informações aí, caso alguém veja, saiba de alguma coisa, podem ser repassadas de forma anônima pelo 190 ou pelo 181. Nico? Está dado o recado, Gisele. 181-90, quem tiver informação, passar para as forças de segurança. É, falamos de Caratinga, falamos de Timóteo, mas não para por aí, não. Não, não para. Está longe de parar.